Poesia na roda Quem chegou é bem chegado Poesia na roda Quem chegou é bem chegado Um bigado em você Para dar o meu recado Um bigado em você Para dar o meu recado Poesia na roda Quem chegou é bem chegado Poesia na roda Quem chegou é bem chegado Um bigado em você Para dar o meu recado Um bigado em você Eu vim dar o meu recado Eu vim dar o meu recado Esta é a live da Escola de Poesia E hoje a gente vai conversar Aí com a Lilian Rocha Que é uma porta aqui da cidade de Porto Alegre Que tem já uma obra Já certificada, digamos assim No cenário da poesia da nossa cidade E para mim é uma honra A gente poder conversar um pouquinho Sobre o Supapuriki Sobre a obra da Lilian também A Lilian já está no ar aí Mas antes de a gente já conversar com ela Eu preciso dizer o seguinte Que a Lilian Rose Marques da Rocha É natural de Porto Alegre Farmacêutica e analista clínica Formada na URGS Especialista em homeopatia Musicista, poetisa Homeopatia e poesia Daria para fazer uma coisa assim Cápsulas de homeopoesia Por que não? De certo modo Não deixa de ser isso daqui Sopapo Poético Cápsulas de homeopoesia Uma cobertânea de diversos autores Já deixo aqui recomendado Para quem não conhece O trabalho do Sopapo Poético Ou para quem quer conhecer A poesia negra Na cidade de Porto Alegre No estado do Rio Grande do Sul Esse é o volume Além, obviamente, das obras individuais De diferentes autores Que estão aqui presentes A Lilian Rocha, dentre eles E aqui tem alguns poemas também De diferentes autores Como eu coloquei Eu vou começar com um Pode ser tudo bom, Lilian? Tudo bem, querido Estou tranquilo? Tudo certo Aí chegando Chegando aos pouquinhos Chegando devagarinho Isso aí Vamos começar com ancestralidade Então já começamos com a ancestralidade Desse rapaz aqui, né? Tambor Sopapo Aqui acompanhado De um tambo Poesia na roda E Verso de Oliveira Silveira Vou com ancestralidade Aqui para a gente abrir A nossa roda de poesia Eu começo com o poema teu E aí a gente vai também Livremente Improvisando E brincando E se divertindo Com a palavra Tá bom? Anceralidade diz assim Um misto de encantamento E magia Estreita o laço ancestral Com a mãe África Bendita O tambor ressoa Matizes negras Da nossa cultura abençoada Dos orixás e fortificada Pela nossa resiliência Persistimos na luta cotidiana Abrindo espaços Como guerreiros na gola Herdeiros De um pesado passado Mas focados Em um belo futuro Axé Supapético Livre Rose Marques Da Rocha Uma alegria imensa A gente já dividiu Paus Já dividiu Falações Mastigações De poesias Em diferentes lugares E hoje a gente vai Dividir uma live Aí para a gente Falar um pouquinho Sobre a tua obra Sobre esse livro Aqui também Supapuriki Que nos une Aqui E comecei com ancestralidade Queria te desejar Uma boa tarde Uma boa noite A todos E a todas E a todos Que estão nos acompanhando Um salve Um Axé Já falando de supapo Já falando de supapo Poético Já falando de Oliveira Silveira Vamos falar um pouquinho De Lilian Rocha Vamos falar um pouquinho De Serraria Tudo contigo Vamos que vamos Oh meu caro Em primeiro lugar Agradecer o convite De poder estar aqui Falando contigo Numa terça-feira Dia do cara do tambor Dia do cara da voz E com grande alegria Assim poder Trazer Essa vontade De poder colocar Algumas coisas Nesse mundo Musical e poético Que nós temos Por aí E em primeiro lugar Também assim dizer Parabéns Pelo livro Que Eu vou falar um pouquinho Dele Depois eu falo Sobre mim Mas eu vou falar Um pouquinho Desse livro aqui O Supapuriki Na realidade Quando eu Quando tu começaste A colocar algumas coisas Com relação a esse Na web Me veio essa sensação Pô, mas o que será Que esse cara Está trazendo De novo Nesse tema Que é Os Supapos Os Orixás Enfim Todos os Orixás E quando eu peguei O livro na mão Tive a oportunidade De pegar Na mão Primeiramente Aquele baque É um baque Que que é isso O que que está acontecendo O que que está acontecendo De tão Diferente Da expectativa Que se tem E de se pegar Então depois Eu vou falar melhor Sobre ele Mas eu queria dizer Primeiramente Quando eu peguei o livro Comecei Vou abrir Vou ler Parei Fui para o meu par Primeira parada Aí voltei a ler Aí comecei De novo Segunda parada Resolvi Lê-lo Em voz alta Porque na realidade Assim como sou uma pessoa Muito Sonora Muito com questão Do ritmo Me veio essa questão Toda do ritmo E que era necessário Então Eu reforçar Isso Aí uma segunda parada Depois de E daí eu fui escutar Os áudios Para ver de que forma Se a forma como eu estava Lendo em voz alta Tinha a ver com a questão De como as pessoas Tinha interpretado E aí eu vi que tinha Várias interpretações Ali no meio Aí voltei a ler E aí que eu finalizei Então depois eu vou falar Melhor sobre ele Mas Já que tu colocaste A gente vai falar um pouquinho Da tua trajetória Da tua história Um pouquinho Que eu posso contar Que a música Para mim E a escrita Sempre tiveram coisas Que foram muito juntas E para mim Isso que eu queria te perguntar A minha poesia Ela vem já que parece Que tem um ritmo Por ser musicista Enfim Por estar sempre envolvida Com essa questão Musical em cima E quando eu peguei o livro É essa a sensação Que tu escreveste Em cima Dessa tua possibilidade De ser músico E vem com essa coisa Arritmada Então a minha pergunta É assim Como é que fica Essa questão Assim pra ti Essa inspiração Essa inspiração Veio Por uma Uma inspiração Que tu não tem Uma definição Exatamente Ou foi A partir De um exercício De escrita Né Que tá nesse teu livro Né Como é que isso Aconteceu Inspiração Ou é um exercício Eu acho Eu acredito mais Assim no exercício Até porque O adentrar Nesse universo Né Do Sopapuriki É um adentrar Também no batuque De nação Oiói Jexá Né Porque nesse exercício Desse livro A ideia Foi visitar O panteão Do Bará A Oxalá Os Doze Orixás E nisso Criar Um imaginário negro A partir da história A partir da linguagem A partir da presença negra No estado do Rio Grande do Sul Essa coisa que a gente sabe Que não há Essa associação Pelo menos Esse folclore Oficialesco Também expandir Essa ideia Da negritude Para a gente pensar Também A presença negra Na Bacia do Prata Em Montevideo No Uruguai Na Argentina Então De certo modo Misturar Esses elementos Numa Uma 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 poesia Que traga Também Essa Essa Ajetação Dessa linguagem Do colonizador Essa língua portuguesa Que não dá conta Do que somos E aí Eu cito Eu brinco Eu fui ler Também A categoria Política De amefricanidade Da Lélia Gonzalez Que ela fala Da língua portuguesa E aquilo Já há algum tempo Vem fazendo muito sentido Para mim Pensar Essa dimensão Da palavra Às vezes Ritmada Mas às vezes Também Ela se chocando Com o ritmo Então Esse exercício De criação Do supapo Do supapuriki Ele vem A partir dessa Minha vivência Já de 20 anos Com o supapo 20 anos Tocando o supapo Com a Bataclan Mas já há mais tempo Pesquisando Até encontrar Supapo Lá em 98 99 Juba Jiba E Assim Para colocar isso Em poesia Eu acho Eu acho que teve Essa Primeiro Assim Sem querer Mistificar Essa situação Essa inspiração Houve sim Um pedido De licença Bem delicado Assim Com os orixás E com pessoas As quais eu considero Guias Espirituais Que tem uma vivência De mais tempo Com o Batuque Colocando essas ideias Dizendo Olha O que tu acha disso É permitido É possível Ao respeito De minha parte Mas o respeito De minha parte Talvez não baste Talvez eu não Deva adentrar Em determinados Vitórios Que são sagrados E que sagrado Está muito perto De segredo O segredo Sagrado Então eu fui Tateando Nessa região Assim Com muito cuidado Com muito Respeito Porque Me parece Importante Também Contar Essa história Da ocupação Da América Do Sul A partir Da presença Negra A gente sabe Da presença Dos povos originários E ao mesmo tempo Sabe também Dos primórdios A partir do século XVI Sobretudo A chegada Dos colonizadores Espanhóis E portugueses Aqui E ao mesmo tempo De como Essa história É pouco contada Sobretudo No Rio Grande do Sul Então O papo Aqui tem Essa pretensão De fortalecer Essa criação De imaginário Negro Nesse estado É um trabalho Que não é uma invenção Minha Obviamente Eu me considero Um pardo Morador Da Zona Sul De Porto Alegre Tem um profundo respeito Por essa ancestralidade De Jiba Jiba De Mestre Batista De Zilá Machado De uma série De figuras Negras Que atestam A maturidade Da expressão negra No Rio Grande do Sul No século XX Então Eu acho que teve Essa questão Assim Do trabalho De pedir Essa licença Para esses Orixás Para esses guias Para esses griots Para essas entidades Ancestralizadas Mestre Borel De Batista Jiba Jiba Sobretudo Esse panteão Nosso papo E ao mesmo tempo Pensando De como A história Estar ali Entranhada A brincadeira É como se pensasse Assim Qual foi o primeiro Momento Em que Os orixás Se materializaram No Rio Grande do Sul Já que eles Vieram de África E Estão na natureza Ok Eles estão aqui Desde sempre Mas ao mesmo tempo Quando vem o negro Com a sua cultura Ele traz Essa Materialização Digamos assim De um primeiro momento Um suposto Um imaginário Primeiro momento Em que o Xangô Fala Aqui no Rio Grande do Sul O Bah Yansã Iemanjá Obá Ossã Xanã Odei Oitim Os Ibedes Os Xumaré Essa complexidade Toda Ogun Todos esses orixás Qual foi o primeiro Momento Em que eles Se materializaram No Rio Grande do Sul Essa era Uma ideia Que eu tinha De tentar ir Um pouco Nessa linha E aí Por isso Esse trabalho De pesquisar Bastante A historiografia Cultural No Rio Grande do Sul Pesquisar Autores Pesquisar Autoras Pesquisar A história E também As referências Que a gente tem Do Batuque Mestre Gorel Norton Feredo Ari Pedro Ouro Reginaldo Gil Braga Peguei bastante coisa Do Candomblé Do Do PRVG Que tem Os oriquias Sobre o culto Aos orixás E por aí Eu fui costurando Botando uma pintada De Oliveira Silveira O livro Orixás e Pinturas Do Oliveira Silveira Também esteve ali Porque ele escreve Também para os orixás Nesse livro Então fui pegando Um pouco de referência Daqui Um pouco de referência Dali Buscando a minha linguagem Buscando a minha dicção Para poder também Trabalhar Nesse fortalecimento Dessa ideia Da presença negra No Rio Grande do Sul E que obviamente Tem o Supapo Como um ícone Importantíssimo E já devolvendo Uma pergunta para ti Agora eu queria te perguntar O seguinte Como é que foi Eu tenho essa dúvida Essa inquietação Já fui algumas vezes No Supapo Poético Como é que foi A criação Do Supapo Poético Lá em 2012 2013 E a escolha Do nome Supapo Da onde surgiu isso Eu tenho essa curiosidade Esqueci que tu é participante Desde o princípio Lá Desse encontro Junto com o Sidney Com o Vladimir E com outras pessoas Representativas Daquele espaço De poesia negra Como para mim Como é que foi Essa iluminação De trazer esse nome Também Supapo Poético Para um encontro De poesia Bom Na realidade Foi em março De 2012 O primeiro encontro De um grupo De pessoas Que já faziam parte Da Associação Nele De Cultura E que se deram conta Que no Rio Grande do Sul Não existia um sarau Com essa vertente Do protagonismo negro Então na realidade Sempre teve dois íconos Dentro do sarau Supapo Poético Um Com certeza O primeiro Oliveira Silveira E o segundo O Giba Giba Porque ele sempre Foi um apoiador Nessas questões E supapo Por quê? Supapo Pelo instrumento Pelo tambor A gente faz Em todas as terças-feiras O Pai Xangô Então todas as terças-feiras O homem do tambor O homem da voz Está presente ali E supapo Em função Que também seria Um supapo Na sociedade Em função De os negros Estarem Tomando Nas suas mãos Um espaço Que muitas vezes Não era desconcedido Porque o supapo Foi criado Pelo fato Que em muitos Outros lugares Outros saraus O pessoal Frequentava Nós frequentávamos E a poesia Com matemática Voltada mais Para o protagonismo negro Era vista Assim com Uns olhos Meio que desconfiados O pessoal Não se sentia à vontade Então na realidade Ele foi criado Também para que as pessoas A comunidade Sentisse acolhimento E se Percebesse O pertencimento A uma matriz A um lugar De raiz A um lugar Que elas pudessem Olhar no espelho E se perceberem Então supapo Em função Do grande tambor Onde a oralidade Se faz presente Onde a voz Se ressalta E a gente sabe Que dentro Da nossa ancestralidade A questão Da música Ligada A regilisidade E a ancestralidade É uma coisa Muito presente Então a gente não podia Fazer um sarau Com um livro na mão E pá 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 Não tinha que ter música E que música seria essa Se não fosse Esse tambor Que fala Esse tambor Que remete A toda A nossa trajetória A nossa caminhada Então supapo Tinha que ser E o tambor Do Rio Grande do Sul Esse tambor Que veio Da zona sul Do nosso estado Com toda Essa influência Afrio Então tinha que ser Um tambor Com essa representatividade Do Rio Grande do Sul Porque somos negros Do Rio Grande do Sul Somos afro e almoxos E a questão Do supapo mesmo Era de dar porrada E dizer Sociedade Aqui estamos Então Deus de 2012 A única vez Que nós paramos Foi agora Na questão da pandemia A gente fez Acho umas Três lives Unicamente Mas desde 2012 Toda terça-feira Tinha do mês Da última terça-feira Do mês Nós nos encontrávamos Para essa grande roda Para estar ao redor Do tambor Falando a nossa poesia A nossa música E trazendo um pouco Das nossas histórias Então Na realidade A gente está sentindo Muita falta Mas É algo assim Tipo Tem uma poesia Do Oliveira Que diz Encontrei minhas origens Quando eu fui a primeira vez No supapo E eu já frequentava Eu sempre fui uma pessoa Muito De frequentar vários lugares Da área cultural Aqui em Porto Alegre E quando eu cheguei lá Eu disse assim Opa É aqui que eu quero estar Porque tinha a questão Da música Tinha a questão Da literatura E tinha a questão Do corpo Meu amigo Eu sou uma pessoa Que gosta de usar O corpo E nos outros lugares Tu não via Era um soral Que sentava ali E deu E não Lá O corpo É a expressão Tu ocupava O teu esparto Na roda Né Que eu acho Assim Incrível Mas uma coisa Que eu queria te perguntar Meu cara amigo É que tu veio Da academia Que é um cara Que veio da academia E ao mesmo tempo Que tu faz o rap Que usa o sampler Que usa o tambor Que toca Que traz A matriz africana Como é que esse Intelectual Vem para a escrita Trazendo esses dois Universos Né Tu vem de uma Uma tradição Eurocêntrica Dentro de uma academia E traz também Essa tua vivência Né Como Né No A Lapeoni Enfim De toda essa tua pesquisa Tanto Tenturas Né Que é super importante Como é que se junta isso Nesse Fermentando aí dentro de ti Nessa Nessa cachola Cara É Eu acho que Essa Essa dimensão É Da pesquisa Né A pesquisa também É uma prática E a pesquisa A pesquisa também Nessa É É É É É ...tocou de uma forma muito forte essa questão da cultura da rua, o carnaval, essa vivência dessa cultura periférica, digamos assim, das manifestações populares. E já no final da adolescência, digamos assim, perto dos 20 anos, eu entro na URBS exatamente com essa ideia. Eu gostava de escrever nas bandas que eu comecei a participar desde os 14, 15 anos, eu sempre era o cara das letras. Eu fazia a letra das canções, digamos assim. Então eu vou para o curso de letras em função disso, em função de uma prática de escrita espontânea, empírica. Eu queria melhorar a minha escrita e aí me encontrei no curso de letras da URBS, década de 90. Fui colega da Ana dos Santos, dentre outras pessoas que foram colegas lá, o Thaíro Martins, o senhor hoje está bastante conhecido. Tive aula com uma série de grandes professores, com o Luiz Augusto Pichar, com o Maria do Carmo Campos, com o Homero Viseu, figuras que me mostraram também essa riqueza da expressão literária. Então eu sempre fiz essas duas coisas, de estar na academia, de estar na manifestação popular, ir para a academia e dar um pouco de dividir esses dois ambientes. A URBS, eu passo também, final da década de 90, a participar da bateria do Imperadores do Samba. Quando o Neri Caveira sai da direção da bateria, ele sofre um AVC e os auxiliares, o Mestre Brinco, e o Samba Gravador assumem. E é mais ou menos a época que eles já estavam adentrando na Bataclan. Finalzinho da década de 90, 98, por aí, e aí, bom, eu estou na bateria do Imperadores, mas ao mesmo tempo eu estou na URBS. Eu estou com a Bataclan, na URBS eu estou lendo João Cabral de Melo Neto, eu faço uma dissertação de mestrado, estudando João Cabral de Melo Neto, mas eu aplico João Cabral de Melo Neto no meu modo, digamos assim, no rap. Eu estou lendo lá a literatura brasileira do século XIX, do século XX, eu estou lendo o Gregório de Marcos Guerra, do século XVIII, mas eu estou também curtindo Chico Sá. Então, eu acho que essas coisas, elas andam assim em paralelo. E eu acho que o Supapuriki, ele traz isso, essa vivência da palavra em diferentes ambientes. A xíria está aqui presente, a língua caigangue, a língua guarani, a língua quechua, que é uma língua indígena também, da Argentina, a língua banto, de Angola e Moçambique, a língua iorubá, da África Sub-Sahariana, está aqui também, e esse do igual, também, que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, que Santana do Livramento, Ribeira, Bagé, Aceuá, Melo, Jaguarão, Chuí, Pelotas também, uma cidade que tem bastante os espanholismos ali presentes. Então, eu acho que é assim, essa dimensão da academia, eu acho que ela enriquece o meu olhar para as manifestações populares, e as manifestações populares também me enriquecem o meu olhar acerca da academia. Para mim, há uma horizontalidade, eu entendo essas coisas que os saberes populares precisam, cada vez mais, adentrar na academia. A academia precisa se abrir e vem se abrindo já há algum tempo para isso. E aí, nesse sentido, na década de 90, praticamente, essa questão também do reconhecimento da presença negra na construção da literatura brasileira era algo incipiente, para a gente não dizer inexistente. Então, eu acho também que cada vez mais essas coisas vêm acontecendo no sentido político, de que pessoas pressionam, pessoas se posicionam, pessoas instauram fissuras em paredes para que essas coisas aparentemente cristalizadas, elas possam ruir em um determinado momento e venha algo que sempre esteve presente ali. O negro sempre esteve presente. A expressão é... A cultura brasileira é uma cultura essencialmente negra, mesclada com elementos eurocêntricos, sim, mesclada com elementos indígenas, sim, mas a historiografia literária sempre fala dessa procedência europeia, a mitologia grega, o mitos greco-latinos, a literatura francesa, a literatura portuguesa, a literatura inglesa. Esses são os referenciais em grande parte. E eu estou muito feliz de ver cada vez mais também essas coisas se abrirem, a academia se abrir para isso, para a riqueza de um papo poético, para a riqueza de Oliveira Silveira, que também teve uma vivência dentro do curso de letras também. E esse mapa da poesia feita hoje no Brasil, indispensávelmente ele precisa mostrar essa presença negra. E aí, bom, aí a gente pode pensar uma série de coisas aí, desde pensar essa questão do racismo estrutural presente, ainda hoje, muito forte na sociedade brasileira, e pensar também a riqueza do pensar negro. E muitas vezes também o lugar permitido pela Casa Grande para a senzala é o negro que dança, o negro que toca, o negro que é bom no esporte, essas coisas da corporalidade. E a negritude é muito mais. A negritude também tem formas de pensar extremamente evoluídas. E a poética dos uriquis é uma prova disso. A riqueza que há nessa poética iorubá ela é imensa. E aí eu começo a ver assim, Thay, onde é que isso está presente na poesia brasileira? Onde é que isso está presente na canção brasileira? Aí a gente vai ver lá o Caetano Veloso cantando, Maria Bethânia, uma canção de Caetano. Rainha dos raios, rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim, e seu equipe vai alcançar. A gente começa a perceber isso, mas a historiografia não nos conta isso. A gente tem que buscar e a gente tem que dizer sim. A negritude construiu o Brasil com a força do trabalho, mas também há essa permanência nas formas de pensar, nas formas de produzir arte. O negro pensa, o negro produz poesia também ao seu modo. E o Brasil perde muito quando não se volta, quando não olha para isso, quando não se dá conta de que a oralidade é uma forma muito rica de expressão e que a tecnologia da escrita, que é algo que conforma a literatura, é apenas uma das tecnologias à escrita. A oralidade também tem a sua riqueza, também tem o seu imenso valor e estão aí uma série de escritores e pensadores e teóricos, como Silvio Almeida, como a Jamila Ribeiro, como Milton Santos, o geógrafo Milton Santos, uma figura conhecida mundialmente como um pensamento de ponta na geografia social e cultural e para a gente pensar na literatura bom. A gente tem Ricardo Aleixo, um escritor negro de primeira grandeza. A gente tem o próprio Oliveira Silveira e o Brasil cada vez mais vai conhecendo. A gente tem aí Conceição Evaristo, a gente tem Cidinha da Silva, a gente tem aqui em Porto Alegre Ana dos Santos, a gente tem a Eliane Marques, a gente tem Lilian Rocha. Então, eu acho que esse movimento de a gente olhar para essa riqueza é, sim, uma necessidade. Essa dívida histórica do Brasil com a virtude que ela se dá em diferentes âmbitos, eu acho que ela também está na hora de a historiografia cultural do país começar a entrar em camadas mais profundas para ver a poesia que fazemos hoje no Brasil, a canção que fazemos hoje no Brasil, em que medida há a presença negra ali? E aí, um dos lugares mais ricos para a gente enxergar essa poesia negra ancestral viva são os terreiros. São esses espaços de materialização de poesia e musicalidades negras. E aqui no Batuque de nação a gente tem cantos em Yorubá arcaico, praticados pela Mãe Santinha, praticados pelo Mestre Gorel, praticados pelo Pai Cleon, pelo Babadiba, por uma série de pessoas. Mas isso, o olhar ocidental europeu separa. Isso é religião, isso é filosofia, isso é história, isso é dança, isso é teatro. E aí tu vai para dentro de um terreiro e tu vê tudo isso junto. É dança, é teatro, é música, é poesia, é filosofia, é espiritualidade, é tudo junto. Entende? Então, ali, a gente também começa a ver a questão também do racismo religioso, por que o catolicismo também foi apagando ou tentando deixar isso subjacente ou mesmo escamoteando muitas vezes isso, porque aí há uma riqueza muito grande e a dominação ocorre também pela cultura e ela ocorre pela linguagem. Então, se a gente tem um acesso a um manancial rico de linguagem, de poesia, na poética do riqueza, a gente tem mais que se deleitar, aproveitar, criar e falar aos quatro ventos, aí que, olha, tem sim uma riqueza negra muito forte na cultura desse país. E aqui, nós fomos ver, no Rio Grande do Sul, tem o maior número de casas de matriz africana, mais do que Salvador até. Então, na realidade, o quanto ainda num estado que praticamente nós somos a minoria com relação à população, 18 a 20%, 19% em Porto Alegre, em torno de 17% no Rio Grande do Sul. até no próprio prefácio, o pré-áfrico, se coloca a questão pré-áfrica, eu achei maravilhoso o pré-áfrico, o quanto essa nova linguagem que tu traz, em alguns momentos algumas palavras inventadas ou palavras separadas para depois se juntarem à próxima e que vão, por exemplo, chapa-nã depois chapa-nã lá e aí vai fazendo essa correlação ou baixo e assim tu vai fazendo a correlação ou frases que iniciam e depois elas fazem um reverso, né? Todo esse formato de utilizar as linguagens de encontro das palavras, né? Alguns momentos tu coloca números e números, números realmente, não a forma escrita, né? E que ao mesmo tempo às vezes são continuação de uma palavra ou início de uma palavra e dão continuidade, né? E que são criação, são criações, são invenções, né? Isso vem como na realidade? Porque na realidade, cara, tu pediu uma licença e quando tu se pede uma licença, a gente sabe que intuitamente vem algumas coisas pra gente e outras coisas tu deve ter formulado pra sentar e formular. Eu quero assim, tem alguns momentos que parece que tem um grafismo, né? Tu vai diminuindo o espaço dos palavras e vai fazendo toda uma dimensão pra começar com um número de lemos e acabar com às vezes um só paê, né? Ou pá, ou chá, né? Conforme for o orixá que tu tá, o supapo, né? O oriquí que tu tá fazendo, né? Então, que formato é esse? Tu já tinha essa dimensão, mesmo se nas outras músicas que eu ouvi, né? Com relação ao teu trabalho, tu já trazia essa invenção de algumas palavras. Mas como é que foi isso pra ti? Eu acho que essa é uma dimensão assim que eu também fui pesquisar profundamente, né? A poética dos oriquís. Eu já tinha ouvido falar dos oriquís, já tinha o livro do Verger, né? Há mais de dez anos que eu tenho a nota sobre culto aos orixás. Mas, pesquisando a partir de uma dica também, né? Do Brio, Ronald Augusto. Eu visitei a casa dele lá em 2017, na época dos mastigadores. A gente teve um processo de uma proximidade grande ali naquele período, né? Antigo, com o Ronald, com o Diego Dourado, a Nathalie tava com a gente também ali naquela... fazendo a parte fotográfica também, né? Daqueles registros. Então, o Ronald me chama atenção ali pro 2016. Olha, poética dos oriquís é um elemento aí importante, né? Tá nessa dimensão de querer conhecer algumas poéticas africanas, quem sabe vai por aqui. E eu comecei a olhar ali e vi que ali tinha um manancial imenso, né? De uma riqueza desse exercício da oralidade. E ali eu comecei a ver algumas coisas que eram próprias da linguagem dos oriquís, que era essa capacidade inventiva. E aí, claro, eu trago também algumas coisas que são da minha dimensão de pensar algumas poéticas que eu não chamo de vanguardas, né? Que eu chamo de poéticas contemporâneas, digamos assim, essa coisa das palavras valise, que é algo bastante chamado a atenção no início do século XX, né? No futurismo, no cubismo, dadaísmo, enfim, uma série de teóricos falam acerca dessa dimensão, mas, pra mim, assim, acho que teve muito essa dimensão, né? Por aqui, que ele tem essa dimensão da palavra que puxa a palavra. E, ao mesmo tempo, esses versos epitéticos, epítetos, né? Versos de louvação a alguém ou a algo, né? E aí, nisso, veio essa possibilidade, né? De desmembrar as palavras, de criar palavras novas, de utilizar também os grafismos, né? Na página, assim, uma mistura de referências, né? Pensando, sobretudo, na valorização desse saber africano, De pensar essa riqueza poética presente na dimensão dos oriquis. Então, é muito divertido e, para mim, tem um elemento essencialmente lúdico. Eu vejo como uma brincadeira. Pegar a palavra, pegar, por exemplo, Ogum. Eu começava a escrever Ogum e aí, eu já olhava para a palavra, né? O que dá para escrever? O que dá para brincar com Ogum? E aí, bom, Ogum, Ogã, Nu. Tentando ali, olha, eu tenho que criar algo com essas palavras, né? Ogã é um tamboreiro. Então, buscando a similitude fonética, muitas vezes, e muito valorizando a oralidade, né? Eu acho que é um poema para ser lido, como tu bem falasse, né? É um poema para a voz alta. A dimensão real do papuriki é a voz, como é a atuação dos griots na África, como é a atuação dessas formas dessas formas de permanência da africanidade, né? Eu considero o rap um elemão tu, uma espécie de neto dos griots, eu considero o islam e que são formas também de oralidade, né? O rap ou o islam, muitas vezes, na essência, na origem, eles não têm a pretensão da página escrita. O momento, o suporte de materialização do rap ou de um islam é a rua, é a praça, é o gogó, é a garganta. Ali é que é o suporte do rap, o rap da batalha, não o rap que é gravado num CD ou vai num streaming de Spotify, de Deezer, etc. Eu digo assim, essas formas oralizantes de palavras que são vocalizadas. Eu acho que isso é uma herança da cultura negra para o Ocidente, sabendo que já tem rap no mundo todo, assim como tem o islam, mas essas formas se solidificam como formas históricas. Na América do Norte, o rap surge nos Estados Unidos, o islam surge em Chicago, e isso também são portos diferentes, mas o útero é o mesmo. Os portos podem ser... O porto pode ser Estados Unidos, pode ser Caribe, pode ser Cuba, pode ser Haiti, pode ser Costa Rica, pode ser Colômbia, pode ser Peru, como pode ser Uruguai, Argentina, Brasil. Então, são formas diaspóricas, e aí a gente olhar para isso no Brasil, onde a gente ainda tem essa riqueza também dos povos originários, a ideia, o seu Papo científica, ela também foi um acúmulo de elementos, e certamente há levantamento histórico disso, científico, histórico, etc., de que a Europa também bebeu bastante nessa riqueza africana. O Egito tinha um nível de desenvolvimento científico e intelectual muito, muito avançado, e algumas coisas postas lá na filosofia grega foram puxadas do Egito. Algumas coisas da ciência, da física, foram puxadas do Egito, e aí chegaram até nós através do filtro grego. Sim, somos descendentes dessa matriz ibérica, constantemente grecolatina, mas também somos descendentes dessa matriz africana, banto e orubá, se a gente quiser ficar nessas duas etnias principais que trouxeram negros e negras para o Brasil. Então, me parece importante que a gente possa não apenas teorizar, mas materializar isso como a gente faz na canção, como a gente faz na poesia, como tu faz na tua declamação, como tu faz nos teus escritos, como tu faz na tua música. O Sipapuriki eu acho que entra dentro dessa dimensão, pensar aí o porto alegre, esse porto como mais um lugar de onde veio também a riqueza desse útero, dessa mãe África. E é incrível assim como tu vai buscando e dentro de praticamente todos os oriquis que estão aqui, sempre tem os bairros de Porto Alegre, né? E vários, aparece a Cruzeiro do Sul, a Peça Lomba do Pinheiro, Serraria, Cavalhada, Terezópolis, tu vai fazendo uma viagem dentro desse espectro dessa cidade e traz também essa questão do território, né? Tu traz essa questão dessa Porto Alegre que nós vivemos, que aqui vivemos, traz também a dimensão depois, algum momento tu fala, não sei se é de Rio Grande ou de Pelotas, mas tem um momento que tu fala também sobre isso, né? Então, traz essa materialidade desses territórios que são importantes, né? E que aparecem aqui e aparecem não na forma jogada, mas aparece tendo a correlação, o Aiba, né? Traz essa correlação dessa regiurisidade que é tão importante dentro desse conteúdo, né? E ao mesmo tempo que tu joga com as questões das gírias, aí vem espanholismos e vem o poigangue e aí, ao mesmo tempo, quando eu disse que a primeira vez quando eu fui ler e levei aquele opa, que é isso? Porque na realidade a gente está tão acostumada com essa linguagem formal, né? Que a gente não se dá conta que existem algumas frases que a gente usa no nosso cotidiano e que estão inseridas dentro dessa nossa ancestralidade, né? Então, o quanto ao ler, né? E eu digo aí ao ler, eu acho importante colocar para as pessoas que estão ouvindo, quando forem ler, também leiam em voz alta para isso poder incorporar e entrar de um outro formato, né? Que a compreensão é outra, né? Porque a gente percebe todo esse formato, toda essa performance que existe dentro do próprio Carla Poema e Carla Auriki que está aqui, né? E o quanto essa linguagem ela vai se transformando aos poucos, né? Eu acho, não sei se foi o Adrian ou se foi outra pessoa que falou que pode, ah não, está no prefácio que é o pré-áfrico, né? Que poderia ler uma frase do início ao fim e do final para o início que o contexto, né? Ele vai em algum momento é igual e em outro momento ele é diferente. É, é uma, acho que a dimensão da palavra poética, né? Alguns teóricos colocam assim como a poesia, assim a poesia como esse espaço, o mais, a arte mais livre, né? Porque a linguagem tem essa dimensão de tu poder reinventar, de tu poder brincar, de tu poder botar de trás para frente. Óbvio que a gente busca sentido, semântica, né? Tem uma série de outros elementos aí que contribuem para essa construção de sentido, né? E um deles é isso, é a sonoridade das palavras, a fonética, a síntese. Isso, para mim, sempre é uma dimensão, assim, muito, muito marcante, né? Na poética que eu trabalho e construí, né? Com a Bataclefe C, por exemplo, de trazer essa questão da cartografia poética. A cidade funcionando dentro de um poema ou de uma letra de canção como um elemento autônomo, que mesmo a pessoa que não saiba que aquilo é um bairro, né? Que aquela expressão, aquele nome, esteja funcionando ali dentro como poesia, né? E aí tem essa, no poema, por exemplo, dos Ibedes, né? que tem uma homenagem, assim, também, várias, né? Citações. Ele fala assim, praiana, rua é da praia, surdo, gritedo, gritudo, gritodo, supapo, griodo, futura, e bede, areal, e piranga, columpiou, Brasil, pra africar no balanço, fundo do quintal, padrecita, pinta, borda, garotos de ouro, beija flor, africantos, beija campo, força e luz, bamba, beija, sim, beija, piranga, ri, acha graça, garça branca, ri, acha, sopapinho, brinca por do sol, sorrindo, poético. Aqui, bom, eu não vou dizer ao que se refere, mas está aqui o nosso sopapo poético, o sopapinho poético está aqui, a Ipiranga, e uma série de coisas pra quem viveu e vive esses escritórios negros na cidade de Porto Alegre, sabe também que o Supuriki pode ser um convite para um passeio por territórios negros, né? Estão aqui o Bamba da Orgia, que vive um bom tempo lá no campo do Siluz, está aqui uma escola de samba chamada Beija-Flor do Sul, né? Está aqui também o Luiz Wagner, né? Estão aqui Bedeu e o Grupo Pau Brasil, o Sapo, né? Um negro tocador de supapo, o Dom Modê, enfim, são marcas, são pegadas negras que aqui estão, né? Estão colocadas para as pessoas também juntarem esse quebra-cabeça, né? Que é uma reverência também, né? Esses elementos de negritude, essas figuras negras, para mim, elas são referências, mas elas são reverências também, porque eu reverencio essas figuras, algumas que são contemporâneas e outras que vieram antes de mim e que fizeram, né? Deixaram as suas marcas também para afirmar que esse Estado também é a África do Brasil, que não somos apenas a Europa do Brasil, como muitas vezes a mídia e o tradicionalismo quer fazer o Brasil acreditar que o Rio Grande do Sul é Gramado, Serra, né? Que é a Gisele Binge, que é a Xuxa, né? Também é isso. Também somos italianos e alemães, mas somos negros. Os negros estiveram aqui e construíram esse Estado com a força da mão de obra escravizada. e a gente mostrar isso através da música, através da poesia, através do supapo, eu acho que é um elemento importante e aqui, né? Acho legal quando a gente consegue fazer isso de um modo convidativo, de um modo agradável, como Oliveira Silveira faz, né? Como num poema que diz assim, Zumbia, Palmares, Zumbia à noite na Serra da Barriga. Irmãos reunidos ouvindo histórias, tocando seus tambores, cantando livres e soltos, índios brancos e negros, negros, brancos e índios, índios brancos e negros, negros, brancos e índios, índios brancos e negros, índios brancos e negros, negros, brancos e índios, resistentes em uma única direção. Basta. Sociedade escravocrata. A nossa liberdade não tem preço. Não venha com o seu chicote bater em nossa autoestima. Nossa carne já não mais se dilacera. Nossas cicatrices são profundas. Assim como nossas crenças e certezas. Índios brancos e negros, negros, brancos e índios, índios brancos e negros, brancos, negros e índios, Palmares, aqui te reverenciamos. Terra do bem viver, justa e fértil. Não morrerás jamais. No DNA dos filhos teus, índios brancos e negros, negros, brancos e índios, no DNA dos filhos teus. E a vida pulsará de geração a geração. A valentia, índios brancos e negros, negros, brancos e índios, dos teus guerreiros, cidadãos. Zumbia, Palmares, Sopapo Poético, Lilian Rocha. Salve! Salve, velho! Salve, salve, salve! Eu estava pensando tudo isso que eu estava falando, né? E daí eu, por exemplo, eu sempre escrevi desde muito cedo, escrever e tocar e cantar, coisa e tal, mas eu publiquei muito tarde, eu publiquei em 2013 só, e eu estava pensando também com relação a isso, tu tem uma trajetória de muito tempo na música, muito tempo fazendo letra, muito tempo, enfim, pesquisando, e tu só foi, o teu primeiro livro é esse agora, né? E daí a gente fica, as pessoas vêm me perguntar, ai, porque está acontecendo um boom da literatura negra agora, e o que tu acha disso, né? Eu acho que as coisas foram acontecendo, a gente foi caminhando até que chegou um momento em que não tem mais volta, né? As coisas começaram a acontecer e os grupos e os negros estão, enfim, conseguindo publicar, se colocar, a oralidade assustante, mas também tem que ficar no impresso, né? Tem que ficar como história, no futuro as pessoas tem que saber o que a gente fez, né? Que as coisas vão se perdendo, né? Então, na realidade, a minha pergunta é essa, tu demorou pra publicar, porque tinha que ser esse livro com essa temática e com esse momento que surgiu no Oriqui, ou porque simplesmente tu achava que não, enfim, não era importante tu colocar a tua produção impressa? Eu acho que a música, né? A canção, ela é um suporte, né? A gente pode publicar um CD, um LP, um dos mais antigos, hoje, aprontar uma canção e transformar ela num MP3 para colocar numa plataforma, né? A música, a canção é um suporte, e eu muito cedo comecei a enxergar isso como, olha, eu sou um poeta que me expresso através da canção, eu publico canções, então, de certo modo, isso estava ali, só que muitas vezes as pessoas me perguntavam, não tem livro, e eu disse, olha, tem um sonho, Ter um sonho é a primeira coisa para a gente poder ter algo em algum dia, duas vezes eu fui convidado para ser patrono de Feira do Livro, uma vez em Novo Hamburgo, outra vez em Presidente Lucena, uma cidade também ali do Vale dos Sinos, em função do conteúdo das letras, mas eu nunca tive livro, e sempre que eu pensava em escrever um livro, eu ficava assim, tá, mas eu vou fazer um livro do quê? Eu vou fazer um livro de quais as poesias? E aí eu comecei a ver também que as melhores poesias, aquelas que eu julgava mais ricas, eu acabava transformando em canção, então eu ficava com um acumulado de canções, de poesias, que eu achava assim, bah, mas isso não sei, entende? Se fosse boa, eu tinha feito uma, eu tinha botado melodia, eu fiquei há algum tempo nisso, e aí, bom, chegou um momento que aí eu pensei, isso a partir de 2019, que daí eu me preparei, assim, olha, eu quero escrever um livro e eu não vou pegar poesias escritas paradas, eu vou começar do zero e eu quero ter um conceito, eu quero ter uma ideia, e aí eu comecei a pensar, bom, eu já tinha pesquisado lá sobre os oriquias, já tinha conversado com o Ronald, eu estava pesquisando também poesia de Angola e de Moçambique, e ao mesmo tempo, eu trabalho com o Supapo há muito tempo, daí eu fiquei com isso, bom, por que não juntar o Supapo com o Batuque, porque em 2017 a gente lançou também o Alabeoni, um grupo de percussão que eu trabalho também, a gente lançou um disco com os cantos do Mestre Borel, o berço do Batuque, e ali tem também os cantos para os chás cantados pelo Mestre Borel, e eu fiz a transviação, não foi tradução, eu perguntava para o Pingo, Amashire Onibah, o que significa o Amashire Onibah? E aí o Pingo dizia, olha, está dizendo, está fazendo uma louvação, está dizendo que o Bará é nobre, então, aí eu comecei a olhar ali para isso, de certo modo, o Sumori quis, mas no Rio Grande do Sul, isso não ganha o nome de oriqui, e aí muitas vezes, conversando com as pessoas do Batuque também, elas diziam, mas o oriqui é uma coisa muito mais da matriz do candomblé, e eu comecei a ver bom, talvez um homem no Rio Grande do Sul não seja oriqui, mas isso é um oriqui, isso é uma poesia de louvação e de elogio ao orixá, então, cada vez mais eu fui me encontrando com isso, e aí com essa ideia de sopapo, oriqui, e o orixá, bom, aí deu a liga, né, bom, agora é juntar isso em uma escrita, juntando figuras negras proeminentes, né, no Rio Grande do Sul, o bará ali que abre, é exatamente o primeiro poema, ele abre chegando no porto de Rio Grande, então, olha só, é o bará no Rio Grande do Sul, começa oficialmente a ocupação através da cidade de Rio Grande, então, o bará chega em Rio Grande e conta o que ele está vendo em volta, e aí ele encontra, ele encontra Touro Passo, ele encontra o bucho de Ramo Oliveira, Vá de Valha, Bicho Cânhamo, ele encontra figuras, né, ele encontra Oliveira Silvia, ele encontra a Dona Maria, mulher do Mestre Batista, construtora do Supapo, ele encontra Ronald Augusto, é o bará encontrando essas figuras todas numa história poética, pra que quem não saiba isso, beleza, vai montando do seu jeito, o Supapo por aqui não tem um modo de entendimento, tu, o leitor, a recepção, tem que emprestar sentido, não é uma leitura linear e gramatical, onde está ali o artigo, o sujeito, o verbo, a ação, o predicativo, entende? Ele vai quebrando, ele vai meio, olha, pode ser a voz de um escravizado que teve acesso do seu modo à escrita, pode ser a chegada de um negro de África que fala um pouco de Yorubá e que ouve uma outra etnia falando umas outras palavras e ao mesmo tempo ele entende alguma coisa, começa a entender algo de português, de espanhol e ele vai misturando isso do seu jeito, então a gramática não é uma gramática pura, não é uma norma linguística, padrão, e essa quebra é proposital, é pra gente pensar também que, olha só, a língua portuguesa, ela também é um objeto de dominação, quando se dá um nome de língua portuguesa a uma língua que eu falo e que tem nessa língua portuguesa, tem a palavra que bebe, tem a palavra lomba, tem a palavra cacunda, tem a palavra bunda e muitas outras palavras de origem africana, ela não é portuguesa, ela é uma língua misturada, entende? Então, aí é a hora que a gente encontra Melia Gonzalez com Oliveira Silveira, com o mestre Batista, com o Gilá Machado, se sentam todos numa mesa e começam a bater um palco, sabe? Eles começam a dialogar entre eles e a fazer ali uma... Fazendo aquela coisa que só a gente sabe fazer. É. E aí começa a dar aquela coisa ali que a gente sabe como é que é. Roda de samba, como é que é roda de capoeira, como é que é roda no Congar, né? É isso, é dessa natureza. É a natureza do encontro, do sorriso, do acolhimento, entende? Eu posso ter pouco para comer, mas o pouco que eu tenho para comer dá para a gente dividir e comer junto, entende? E a gente vai festejar também a força e não vai deixar de dizer também algumas verdades necessárias de um país com um passado escravista, algumas coisas que insistem em tentar esquecer, mas que cada vez mais essas coisas estão vindo à tona para a gente combater esse racismo estrutural e para a gente efetivamente entender essa contribuição negra para a construção da cultura brasileira. E aí eu acho que falar disso no Rio do Sul eu acho que tem um elemento político muito forte e que o supapo também é esse símbolo. Não por acaso o supapo poético, não por acaso o quilombo do supapo, não por acaso Jibajiba escolhe o supapo, não por acaso a bateria do areal da baronesa, do areal do futuro, tem uma parede de supapos, não por acaso o odomodê tem um monte de supapo e trabalha com o supapo e mostra o supapo para as crianças, não por acaso o alabeoni escolhe o supapo para ser o elemento central do seu trabalho, no alabeoni não é o mais importante, não é o serraria, não é o pingo, não é o mimo, não é o tute, o mais importante é o supapo. Ele está dizendo que existem negros no Rio Grande do Sul e eu acho muito bacana isso, as personalidades, as pessoas deixam o seu ego de lado e falam que o elemento central, a figura central daquele trabalho é o supapo. Ele é o protagonista, ele é o artista, ele é o griot, ele é o contador de história, ele é um orixá, ele é um orixá, porque ele é um ancestral que está ali divinizado, ancestralizado, né? Então, o negro não morre, ele inventa formas de permanência, entende? E a gente sabe disso, e o supapo eu acho que conta isso, a história dos clubes negros em Porto Alegre, a história do grupo Palmares em Porto Alegre conta isso, a revista de São conta isso, e o supapo é que timidamente ao seu modo também quer andar nessa estrada aí. É uma trajetória, né? Não é uma... e mais incrível aí com relação a isso é que tanta gente, tantos escritores escolheram esse ano em função de toda essa questão pandêmica, não lançarem seus livros e esperarem, né? para ver quando a coisa acaba, poder lançar com esse medo, claro, do impacto do lançamento, como é que seria ou deixaria de ser, né? Tu fosse corajoso em lançar nesse momento, né? Dessa pandemia, mas porque é claro que também tem um sentido aí, né? Estamos vivendo um ano que é regido por um orixá, né? Que, na realidade, o quanto é importante também essa leitura porque essa leitura também traz cura em vários aspectos, né? Eu me dei conta ao ler, né? Eu estava lendo o supapo chapanã aqui, né? E o formato com que vai indo, que vai trazendo, né? O quanto também é necessário que se traga nesses momentos que a gente está vivendo de desilusão, de amargura, de despreza, de ansiedade, de depressão, né? Então, o que tu achou no momento de lançar o livro nesse momento? Nesse momento histórico, né? É um momento complicado, assim, mas ao mesmo tempo eu acho que tinha uma coisa interna minha que era uma marca assim, que era o seguinte, no ano 2000 ocorreu o Cabobu, que foi um encontro que houve em Pelotas, uma política pública feita através da iniciativa do Jiba Jiba, mas com o apoio do governo do estado do Rio Grande do Sul na época à gestão do Olívio Dura. Naquele período construiu-se o projeto Cabobu. O projeto Cabobu consistia na construção de 40 supapos, 40 sopapos para distribuir para músicos, escolas, bailarinos, dançarinas, artistas de diferentes âmbitos. Então, ano 2000, Cabobu. 2010, foi realizado o Grande Estambor, que é um documentário que conta a história do sopapo e, consequentemente, a história da presença negra no Rio Grande do Sul. E aí, 2019, eu fiquei com isso na cabeça. Cabobu, 2010, o Grande Tambor. O que vai acontecer em 2020 envolvendo o sopapo? Eu tinha essa ideia na cabeça. Algo tem que acontecer aí. E eu acho que, sim, é óbvio que o supapuriki não tem a dimensão do cabobu, o supapuriki não tem a dimensão do Grande Tambor. Mas eu estive no cabobu tocando com a Bataclan. O supapo que eu tenho veio do cabobu e o Grande Tambor eu fiz a primeira forma. Então, eu estava, de algum modo, contribuindo com uma coisinha pequena ali nesse processo. Eu pensei, bom, eu quero fazer algo que o supapo esteja ali e que possa marcar, mesmo que no âmbito pessoal, olha, são 20 anos do cabobu, são 10 anos do Grande Tambor, esse supapo uma corrida de bastão. O Giba entrega esse supapo para prosseguidores no século XXI, para guardiões do supapo no século XXI, para o seu filho, Edu do Nascimento, para o próprio José Batista, que segue a saga do pai e também do Giba, para o Vladimir, que está no Afroentes, para a Nina Fola. o Giba traz esse supapo para as novas gerações e eu pensei, olha, levar o supapo também para a literatura, algo que o supapo poético já também tem uma contribuição aí, é um modo de dizer também que o supapo é um griot, é um contador de histórias, entende? Que numa roda de supapo emergem uma riqueza imensa de histórias. e eu queria então que o supapo aqui fosse um supapo falando, que as pessoas quando lêssem ali, olhem, olha, é um supapo narrador, quem está falando não é o serraria, o serraria é apenas o veículo, mas quem falou ali é o supapo e aí, supapo quando são os orixás associados ao masculino, quando são os orixás, as orixás associadas ao feminino, é sopipa, tem a questão de gênero aí também. E aí, bom, eu acho que aí a gente também traz também esse olhar para a questão da mulher e nisso eu me lembro muito do modo como eu te conheci através daquela leitura fantástica da Vitória Santa Cruz que trazia ela também com a Bataclan, com o peso da banda, trazendo isso também, a força de mulher negra e trazendo essa questão também de negritude na Latinoamérica, que muitas vezes a gente associa com o negro, mas a Latinoamérica ela é principalmente a Latinoamérica andina, a gente associa com os indígenas, mas não com a negritude, um pouco no Peru, na Colômbia, um pouco no Uruguai, mas e aí me traz Vitória Santa Cruz um supapo um supapo poético ali e aí isso também me impacta de pensar assim pô, olha só, eu tenho que fazer isso com a banda, eu quero isso com a Bataclan, e aquilo sempre me arrepiava muito, me emocionava muito aquele momento no show, a gente foi aperfeiçoando aquilo a ponto de a gente fazer no Araújo Viana, uma vez, com o Pingo dançando, o Pingo dançando e tu mastigando a poesia, mastigar a poesia é um outro exercício também, que às vezes o tambor estava aqui, e às vezes a tua voz estava colada no tambor e outras vezes o tambor estava batendo aqui e a tua voz estava aqui, e aí ficava aquela coisa assim, e eu achava mágico aquilo, proposital, eu via que era proposital, às vezes estava horrível para dizer para as pessoas ficarem desconfortáveis também, e esse desconforto que era algo que nos vinha no significado da poesia, porque é uma poesia de protesto, é uma poesia de luta, ela também tu achava o modo de mostrar isso musicalmente, uma antimusica, o tambor está aqui e a voz está aqui, tinha horas que tu juntava, e aí as coisas andavam juntas, tinha hora que era isso e essas coisas se batiam e aí tu ficava mas eu via que era proposital essa antimusica para também que eu pudesse o sentido, a mensagem que tu trazia não era uma mensagem de olha que bonito, olha que legal, somos negros todos iguais não 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 somos somos diferentes e somos diferentes riqueza dessa diferença e essa diferença também ela pode ser conflituosa ela pode ser um choque e tu conseguia fazer isso com voz e com o tambor que estava ali batendo então isso para mim é muito rica essa experiência eu te agradeço e queria que tu falasse um pouquinho disso de Vitória Santa Cruz uma mulher que traz esse conteúdo também vamos dividindo esse bate-papo também é uma loucura assim porque na realidade a primeira vez que eu vi o vídeo aquele vídeo em preto e branco que ela declama e eu disse da onde surgiu esse vulcão da natureza assim porque era uma era uma fortaleza uma mulher que tinha dentes separados como eu tenho os dentes separados e me trouxe uma me remeteu para uma uma situação de infância muito forte que me aconteceu algo muito parecido do que ela fala no gritar uma negra em um certo momento quando eu era criança na rua e foi uma coisa que eu havia apagado a minha memória a gente apaga esses traumas de infância ligados ao racismo e quando eu vi a primeira vez me veio aquela sensação e me veio aquela lembrança então a partir daquele momento eu comecei a declamar a poesia da Vitória Santa Cruz por perceber essa força essa questão da negritude desse empoderamento daquela mulher uma uma peruana né mas que e ao mesmo tempo o poder do coletivo porque ela faz aquele vídeo em preto e branco é todo o pessoal batendo a mão batendo o pé e gritaram negra 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 todo mundo junto e juntos justamente naquele momento eu estava eu tinha me distanciado do movimento negro e voltei depois eu fiz parte do Secune muito tempo eu fui regente do coral do Secune enfim fiz várias coisas junto com o Secune e saí e depois voltei só em 2013 depois quando surgiu o 2012 quando surgiu o Sucapopo Poético então naquele momento eu comecei a declamar os meus poemas de temática negra que eu tinha feito na época do Secune nos anos 90 final de anos 90 início de 2000 que estavam lá guardados daí no Sucapopo eu comecei a declamar esses poemas que tinham essa temática e me veio hoje um dia eu estava lá e disse ah não vou para o Sucapopo Poético e hoje eu vou declamar Vitória Santa Cruz e foi uma coisa assim de louco o pessoal levantou para bater palma palma está me achei e até hoje quando eu vou em escola quando eu vou em fila do livro o pessoal diz olha eu vi aquele teu vídeo tu lembra? eu disse pô mas faz tempo que eu não me não faço declamação será que eu vou lembrar? mas vem porque é algo que está tão assim na minha pele e é algo tão forte que agora eu fui convidada pela Malê editora Malê para fazer parte de um livro que se chama Olhos de Azevich e uma das crônicas que eu faço é contando essa minha relação com a Vitória Santa Cruz que é uma coisa muito forte então quando eu fui também com vocês para hoje foi uma sensação incrível porque na realidade já era uma coisa muito corporificada e que até hoje tem um significado muito grande para mim então que eu escrevi essa crônica e as pessoas me perguntam eu disse não e eu vou em qualquer lugar aí o pessoal quer mas tem que fazer a Vitória Mineira e é um impacto porque realmente foi um fato eu já tenho uns oito ou nove anos que aconteceu algo muito parecido com o que ela conta no poema é eu acho lindo e acho assim que tem um impacto fantástico o modo como tu realmente incorporou é visceral você também é um próximo visceral já é um oito ele já está entranhado na tua corrente sanguínea e é muito bacana porque depois que eu vi a Vitória Santa Cruz no vídeo ainda hoje quando eu lembro do poema eu me lembro de ti e não do vídeo dela não que a declamação dela não seja legal a gente está tantas vezes juntos em diferentes momentos em diferentes palcos fizemos uma virada sustentável também na Redenção na Redenção foi também no Museu do Trabalho na Museu do Trabalho não aquele museu que fica ali na João Alfredo é o museu Joaquim Felizardo isso Felizardo a gente fez ali também sua a outra é da Nathalie também que está conosco isso foi então é uma coisa que ficou muito forte para mim e ficou que as pessoas quando me veem faço todas as minhas coisas e o pessoal pode pedir uma coisinha eu estava falando afasta a Vitória Santa Cruz há pouco tempo fiz uma live com o pessoal do Afroativos daí uma das gurias as meninas que eu já fui na escola delas várias vezes ela pegou agora tu faz no final faz a Vitória Santa Cruz para nós não sei se eu vou me lembrar mas foi e foi legal foi muito legal fazia horas que eu não fazia é muito legal e acho bacana isso também de trazer esse referencial também de poesia escrita por mulher eu acho que isso é uma que a gente precisa também cada vez mais também assim como essa questão de falar e denunciar e ao mesmo tempo de pensar essas práticas também nossas envolvendo a questão obviamente do racismo esse racismo estrutural mas pensar essa questão de gênero também e pensar a mulher também como a produção de poesia é algo também que eu acho importante de mencionar e quando tu traz Vitória Santa Cruz eu acho que está dando também uma chamando a atenção para isso para uma produção também de mulheres tematizando essa questão da negritude em outros países que não especificamente o Brasil que tem em boa parte do mundo essa associação do Brasil sabemos que é o país com mais presença de negros fora da África e o mundo também associa isso mas ao mesmo nós como brasileiros muitas vezes não olhamos para essa América Latina que a Lélia também chamava de América Ladina exatamente por essa cempa algumas pessoas aqui participando da live dizendo o Bambaturi Supapo é uma universidade africana no Brasil falou tudo falou e disse sem dúvida o Supapo é uma universidade aqui vamos dar uma olhadinha o Matheus Almeida grande Matheus Almeida eu só tenho a agradecer sempre ao Serra por todo o conhecimento do Supapo que me passou junto com o pessoal do Alabeuni Supapo é um livro que eu sempre vou guardar e indicar a todos bom obrigado Matheus Matheus é um caras também que é um organ também que tem uma vivência no Batu e foi uma das pessoas que eu consultei também quando eu comecei a construir alguns poemas que tematizar algumas coisas assim também específicas do universo de Ansan e também do Bará eu fui falar com o Matheus para algumas orientações alguém que tem uma vivência de mais tempo dentro da religiosidade dentro da espiritualidade de matriz africana e agradeço demais também o Matheus Matheus é uma figura importante na materialização do Supapo que está à disposição na página da escola de poesia quem quiser se tiver interesse por favor procure e também material da Lilian Rocha onde é que o pessoal consegue dá um serviço por exemplo o meu último livro é o Minas de Tranças só para trazer aqui encontra na Livraria Taverna e tem outros trabalhos que estão chegando agora que na realidade o Bahia vai ser comigo daí se as pessoas se interessarem um é o Olhos de Azevich lançado pela Malê que eu falei que são dez escritoras entre elas sou eu Elisa Lucinda a Jair de Arraes a Simone Rico trazendo cada uma duas crônicas ou dois contos então pode ser comigo pessoalmente pelas minhas redes e um que eu vou lançar até o final do ano início do ano que vem que é uma coletânea chamada Cutanga a Ana dos Santos está aqui a Delma está aqui são doze escritores entre brasileiros e africanos então tem pessoal aqui de Angola de Moçambique tem pessoal do Rio Grande do Sul e pessoal de Salvador então a gente vai estar lançando provavelmente no início de janeiro e é um livro também que pode ser encontrado comigo que maravilha está aí dado serviço também para quiser adquirir chegar também a Delma que tu citaste a Delma é uma grande poeta também tem parcerias com o Bedeu e trabalha ainda hoje no sentido da valorização também do acervo do Bedeu o Bedeu é um dos principais cancionistas aqui eu lembro da década de 90 eu consegui um CDzinho gravado do Bedeu que era uma gravação acho que era do FUN ProArte na época lá um arranjo do Marco Farias e eu ouvi aquele CD até gastar o CD de tanto que eu ouvi Bedeu é um ícone ainda bem que é bastante destacado para uma banda de projeção como a Ultraman muitas vezes falava bastante do Bedeu gravou também Grama Verde e Bedeu é uma figura fundamental dentro da história da música negra no estado do Rio Grande do Sul assim um ícone assim como de Bedeu é importante tu colocar isso porque a Delma fez várias músicas em parceria com o Bedeu e durante muito tempo o nome dela nunca apareceu então o quanto é importante ressaltar isso que a Delma Gonçalves foi parceira de várias letras com o Bedeu e que continua fazendo várias parcerias com outros cantores maravilhosos que estão por aí É verdade um trabalho fantástico do Bedeu e a escrita da Delma Lilian eu tenho uma uma questão aqui que eu achei muito legal faz pouco tempo até que eu tive acesso que é um material muito bacana muito interessante um material de memória que eu também assim como as pessoas que se se auto-identificam como negras eu me identifico como pardo e pardo está dentro dessa categoria negra a gente procura também bastante coisas sobre a memória negra em Porto Alegre e faz pouco tempo que eu me deparei com um material fantástico e te dou os parabéns queria que tu falasse um pouquinho que é aquele material que tu produziu em torno da tua mãe é uma história é um material é capa dura é um material muito bacana muito bem produzido queria que tu falasse um pouquinho disso essa memória da negritude em Porto Alegre olha na realidade assim a gente foi se dando conta que a minha mãe ela é contemporânea do Nilo Feijó que foi presidente do nosso satélite de prontidão e a minha mãe frequentou o Marcílio Dias Floresta Aurora o meu avô era do Floresta Aurora enfim a minha mãe foi minha simpatia a minha mais simpática do Marcílio Dias na época que era um clube que tinha era um clube náutico gente clube náutico tinha era remo era basquete era vôlei tinha festa Soares o pessoal ia assim na maior beca como a gente dizia naquela época e as pessoas não conhecem a história da cidade negra porque o pessoal morava naquela região ali Genópolis Moins de Vento Rio Branco Monte Serrá e com a especulação imobiliária foram levados para a periferia assim como os clubes negros hoje nossos clubes negros estão em Belém outros estão lá passando Rubemberta enfim e era no centro o Marcílio Dias era ali perto do onde é o prédio Belas hoje em dia o Floresta também era uma região ali se chamava Floresta Aurora porque era a rua Floresta com a esquerda com a rua Aurora que é ali naquela região do bairro Floresta então era em regiões nobres então a gente conta um pouquinho a mãe sempre contou muitas histórias muitas histórias e a gente foi fazer uma busca histórica sobre isso foi ver jornais foi ver artigos conversar com as pessoas e a gente foi ver então onde as pessoas trabalhavam os negros trabalhavam aonde faziam o que se divertiam como estudavam de que forma quais eram as profissões a grande maioria era da área da saúde como auxiliar de enfermagem eram costureiras os homens meu avô trabalhou no mercado público e depois conseguiu juntando uma grana abriu um açougue ali na medianeira perto do olímpico então mostrando os meus primos moravam numa região foram parar na Restinga porque foram levados para Restinga o pessoal que teve que sair daquela região nobre e que foi afastado e que moravam na colônia africana e que foram para Restinga depois então a gente quando um pouquinho da festa dos navegantes o quanto era importante para a comunidade negra essas relações a importância do mercado para a comunidade negra então a gente percebeu a minha mãe tem 87 anos agora a gente demorou mais ou menos uns 4 anos para lançar esse livro porque a gente se deu conta que as pessoas estavam indo embora e que esses griots tinham muita coisa para contar o seu Nilo sabia muita coisa sobre os sucumbos negros quem é que vai contar isso então a gente fez esse livro ele foi ele foi finalista do grupo do prêmio Nino Ano em 2019 na categoria especial então é um livro que a gente fez com muito carinho e a gente queria que fosse um livro de qualidade então ele é de capa dura tem fotos assim riquíssimas que a gente foi buscar num filme histórico fotos do meu avô aqui que foi um dos jogadores do Canela Preta da Liga da Liga em 1920 meu avô ganhou um troféu pelo clube Bento Gonçalves que ele jogava aqui o bairro Azeia que a minha mãe morou depois de morar na 24 de outubro ela nasceu na 24 de outubro e em função da especulação imobiliária foram parar ali perto do Olímpico na rua Goiás então a gente conta essa questão da onde esses negros aqui no Rio Grande do Sul o vôo era do interior e veio pra cá pra conseguir uma outra vida e onde se instalaram e depois pra onde que foram então que é muito importante trazer essa história muito importante mesmo deve ter lembrado e esse livro eu ainda tenho poucos exemplares comigo os que tinham tinha na bomboleta e tinha também na taverna mas já acabou então se alguém em algum momento tiver interesse ainda tem alguns poucos porque ele está esgotado praticamente se tiver uns uns cinco ou seis é o que eu tenho olha aí pessoal viu e é um trabalho sem dúvida assim fantástico pra falar disso Memória Negra em Porto Alegre a Lilian falou aqui os clubes negros toda essa riqueza toda essa organização que tem ali tem uma série de saberes griots e principalmente essa história que é a história desses territórios negros dos primórdios de Porto Alegre a colônia africana a ilhota e as histórias que giram em torno desses lugares a própria colônia africana que era lá no Monte Serra ali onde hoje a 24 de outubro e a rua Cabral ali aquela parte da cidade acaba depois recebendo o nome de Rio Branco o processo de branqueamento passa também pela denominação ou seja a colônia africana passa a se chamar Rio Branco efetivamente não é por acaso redenção porco e forroupilha pois é redenção lipo negro então tudo isso é importante a gente conhecer também e quem se interessa pelo assunto muitas vezes também tem essa coisa o negro a memória do negro a gente não tem porque o negro era a oralidade a oralidade é uma forma de expressão mas a gente tem também uma série de registros a gente tem uma série de escritores já no século XIX que escreviam que estão aí registrados e tem ao longo do século XX um papel muito importante da imprensa negra na cidade de Pelotas dos clubes negros em Pelotas em Porto Alegre e em outras cidades do Rio Grande do Sul esse livro é simplesmente fundamental para quem quer conhecer uma arte fundamental da história negra na cidade de Porto Alegre é indispensável que se tenha na sua biblioteca para conhecer a riqueza da presença negra através dessa figura que é a mãe dela mas a mãe dela é apenas a porta de entrada para a gente descortinar toda essa questão mais ampla que é a efetiva presença negra na construção da cidade de Porto Alegre e consequentemente do estado do Rio Grande do Sul também então Lilian vamos chegando no final eu vou ler mais um poema podemos terminar sim um poema escolhe alguma parte do Supapo poético eu vou ler negra que é o primeiro poema daqui diz assim negra palavra bendita que saiu de tua boca como insulto como insulto de tua boca que saiu bendita palavra negra negra palavra bendita que saiu de tua boca como insulto e que transcende em minha dança 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 transcende dança dança transcende em minha história em minhas crenças em minha vitória que corporifica o meu sorriso de perplexidade da tua pobre medíocre ignorância página 100 Sopapo Poético Lilian Rocha vou fazer uma parte aqui do Supapo Chapanã tá aqui né é o ano ainda certo então peço licença né ele é bem comprido então vou fazer uma parte vamos ver aqui uma parte Supapo Chapanã Supapo Cone Chapani Chapa Chapa Quente Chapa Natraga Saúde meu Chapa Supapo Chapa Chapa Nataz Trabalho Sempre Bronco Sol Casgará Sarará Contuma Descasca Medo Saquipata Limpa Lepra Uma a uma Vassoura Mazela Sai pra lá Varíola Rei Lama Revela Mazega Vare Leva Atrás Vela Vidente Frente Cega Atrás Cega Cura Duzentos Cura Quinhentos Cura Mil Cura Seis mil Fustigadas Cura De Relho Fura Fere Dura Palha Pele Da lua Peliderme Bolha Ira Onixigum Oba Oba Espele Mondongo Vira Duro De Pelear Oba Laue Fura Fere Coru Aí Dura Peleia Oba Oba Corda Pele Agê Estica Cuida Ilú Ser guardado Deitado Come Com mão Sangueira Inundado Tambor Omolundando Gatolina Do Chapanã Gratulinda Luta Ainda Hoje Tulipa Ali Chapanã Sumanta Alinado Amanhã Trai Barqueiro Trata Do Espírito Sente Rédeas Alma Atrás Quando Vai Desencarna Nada Sambaquer Sambapur Ó Sambapur Aqui E o Nere Pele Samambaia Redepente Mestre Papai De repente Palha É de Parelha Faca Na bota Fudido Navara Navalha No olho Samburá Supapo Quebra Machado Quebra Foice Supor Paixo Do Poncho É Coice Em Trinta E cinco Supapaxaim Engarapinha Engravida Enrugado Ávido Supap Picasso Marca Negra Suvaco Grave Ávido Crespo Pé Rachado Graveto Pé Rapado Pequenitate Engresputo Couro Cabeluto Pelo Apelo Queremos Queremos Pelo Duro Pelado Pega Pega Garapinha Pelo Cabelo Pelo Duro Sarar E a Tudo Apelo Cimarron Sararia Sarar Mundo Vinha Saravá Saravinha Dele Saravando Da listica Para não Tomá-los Supapo E assim Segue Então Eu recomendo Que Vão atrás Do Supapo Cori E Que vale a pena É uma leitura Que Olha Vocês vão descobrir Muitas coisas Em vários momentos Vão ler uma vez Vão ler duas Vão ler mais uma E vão ter que ler de novo E escutar novamente Que o aprendizado Vai ser sempre válido Graças Muito obrigado Lilian Agradeço De coração É uma Uma alegria Poder Estar próximo Do jeito possível Nesse momento Assim Estamos aqui Batendo um papo E de certo modo Matando essa saudade De conseguir Estar próximo Do modo impossível Muito obrigado Mesmo De coração Salve Salve Axé Axé Que 2021 Seja bem melhor Que seja melhor Com certeza Valeu Escola de Poesia Valeu Serraria o convite Beijo Valeu Obrigado Escola de Poesia Quem quiser Adicione Escola de Poesia Aqui no Instagram E também Para adquirir O livro Serraria Supapuriquim Está lá na página Da Escola de Poesia Assim como está lá A Eliane Marques Assim como está lá O Marlon Pires O Mar Lírico Dentre outros Autores Da Escola de Poesia Que também Tem esse trabalho Diferenciado Aí também No mercado editorial Aqui em Porto Alegre Salve Salve a todos Obrigado A todos A todas E a todes Que já serraria Tive a honra De conversar Com a Lilian Rocha Essa excepcional Poeta E a Sangriô Também Que trouxe toda Essa riqueza Aí da cultura E da presença Da poesia negra Aqui na cidade De Porto Alegre Muito obrigado E a gente se vê em breve Aí Até mais Tchau